O Rio Grande do Sul agora conta com um programa destinado a regularizar a captação de águas subterrâneas. O objetivo é evitar problemas decorrentes da captação irregular, como a contaminação da água. A cerimônia de lançamento ocorreu nesta terça-feira no Palácio Piratini. Bem, nós temos hoje no estado mais de 500 mil poços de água que não são regularizados. Isso pode trazer malefícios à saúde e ao meio ambiente, porque é uma porta de entrada para contaminar o nosso lençol freático. Isso é uma realidade que nunca foi enfrentada no estado do Rio Grande do Sul. Então agora a gente começa a fazer um cadastro, onde todo mundo que usa água de poço pode se cadastrar de forma gratuita e tem um prazo de cinco anos para regularização final. Nesse período o estado já separou recursos do Fundo de Recursos Hídricos, da Consulta Popular, enfim, de várias fontes para poder ajudar as pessoas que não têm condições financeiras de ter lá um geólogo que vai atestar como é que está seu poço, fazer a construção protetiva para que não entre sujeira no lençol freático. Enfim, durante esse período o estado vai ajudar a sociedade para que possa regularizar efetivamente essa captação de água subterrânea, protegendo a saúde, a vida das pessoas e o meio ambiente. O ato também marcou a criação do Fundo de Investimento em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, que será utilizado para o desenvolvimento do programa. O orçamento previsto é de 2 milhões e 700 mil reais. Eu acredito que tanto na área social quanto na área, vamos dizer, saúde, na área ambiental, na área da segurança, a melhor maneira de a gente resolver esse problema é fazer prevenção. Sem prevenção não existe um caminho de fazer um acesso à qualidade de vida para todas as pessoas.